E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente estava de folga e resolvemos vir aqui num parque em Viseu Bem bacana aqui, tem umas quadras de vôlei, de vôlei não, de basquete E tem um pessoal jogando bola, fizemos uns exercícios, aproveitar a folga, né? Tava um dia bom também, não tá muito frio E daí o que aconteceu? A luna se esfregou em bicho morto Então, a gente vai dar banho nela e a gente descobriu que tem um negócio aqui que chama dog wash E aí tu lava o cachorro no posto de gasolina, coloca a moedinha ali e eu vou filmar pra vocês verem como é que funciona Vai Elô, tô te filmando, faz uma cesta aí Ah, que senhora Cesta pra ela, vou cesta pra ela Uhul, só porque tá no vídeo Vai Vai que aí, ó O pessoal tá jogando bola ali Tem outro pessoal jogando aqui Um parque bem bacana, não tem pista pra correr nem nada, só assim de pedrinhas Mas é um parque bem bacana Joga a bola pra mim Onde é que tu foi, luna? Vem A gente tem esse monumento aqui, que é tabela periódica Explica aí pra nós, Elô, o que é isso aí? É tabela periódica, ok É tabela periódica e depois tem os países O que é que tem esses países? Alguns países, não sei Não sabe? Tá, então vamos descobrir pra botar no vídeo depois Pronto, e depois aqui tem os códigos de barro É, né, de barro, né? É, o QR Code QR Code É pra você acessar em algum lugar Ah, olha só O nome Francio foi atribuído em homenagem à França O nome Celso, derivado do latim Celso, que significa azul Devido às suas linhas espectrais Mas não descobri colocar aqui pra vocês o que é que é isso aqui Mas é bem bacana esse monumento Onde é que tá as cachorrinhas? Estão aqui Sujona ali, ó Mostrar pra vocês que aqui também tem, naquela parte ali, ó Uma Ali tem uma Esqueci o nome Tirolesa Só que ela tá Não tá em funcionamento Não sei se alguém fez alguma coisa errada Se machucou e eles tiraram Não sei, o nome do negócio que pendura ali, velho Daí eu vou mostrar pra vocês E aí, Mijona? Ah, não é Ó Torre de slide Isso aqui é o mapa do parque A torre de slide é aqui Onde a gente tá Subi aqui E a tela do outro lado Mas foi desativada por algum motivo Ó Ó, chegou Não é ensinado o cachorro Tem uma arega gigantesca ali dentro Bom Eu acho que aqui é pro cachorro E aqui é pra água Mas não tá funcionando por causa da pandemia E aqui é o quê? Aquele mesmo Aqui é o mesmo Aqui temos uma área pra cachorro Sem funcionalidade nenhuma Porque, né? Não funciona Vamos Gente, é assim, ó A gente ligou o ar Pra ficar quentinho aqui dentro Aí tem todos os botões aqui Tu coloca a moeda Tu vai colocando as opções Coloca o cachorro aqui dentro Aqui tem a mangueira de água Aqui tem o secador Tem as correntes pra segurar Tem as correntes pra segurar E Vamos dar bem na mão Que louco Oi, princesa A gente vai te dar um banho, né? Vai te dar um banho, né? Mais dois minutos Shampoo Tá Gente, tem uma folha dela Uma delícia Um banho Vamos botar uma ceia do banho Vai E aí Música E aí Não tem ninguém o ar, tá muito quente Vai! E aí Vamos! mais um minuto não, ele voltou para o despenso gente, assim, não compensa para nós foi um euro por dois minutos e a Luna é muito peluda a gente secou ela três vezes, né, Lô? e ela está molhada ainda então não achei legal porque a mesa também fica toda molhada então as patas estão encharcadas agora eu vou levar ela no meu casaco para casa para secar em casa porque senão a gente ia gastar mais de 10 euros mais de 10 euros mas uns 10 minutos só para secar e achei que foi tudo muito rápido ali na lavagem também o shampoo sai muito rápido o condicionador é muito rápido não está tendo que esfregar e ela ficou suja também então não sei se compensa trazer aqui só em último caso antes de mandar para o pet shop então vamos para casa secar elas em casa chegamos depois de um passeio, né, Luna? e para recapitular do car wash cara, para quem tem um cachorro grande ele foi no lodo enfim, não deve colocar dentro do carro é uma ideia massa porque tu vai ali, tu lava a pressão da água é bem boa a temperatura da água é boa tem bastante shampoo mas para a gente eu acho que não compensou porque a Luna é muito peluda a gente fica muito tempo secando ela secando as patinhas ela também não gosta ela tem pavor de água de tomar banho de secador então para a gente hoje não foi uma experiência legal a gente também ia dar banho na Elsa mas a gente acho que dormiu a gente optou por não dar porque a gente gastou 5 euros eu falei no outro vídeo que foi menos mas a gente gastou 5 e não secamos metade da Luna que tinha que secar aquela parte preta também que ela fica onde se corre a água fica tudo molhado enquanto tu seca então também é ruim porque daí ela tem a patinha peluda molhava mais ainda e o rabinho também ficava enfim não foi uma experiência boa para a gente mas achamos bem legal ter um dog wash porque para algumas pessoas pode ser útil então é isso pessoal esse foi o nosso vlog de hoje aproveitamos a nossa folga né Luna para dar um rolê se esfregar no chão se sujar fazer esse vlog espero que vocês gostem dê um like curta, compartilha siga a gente nas redes sociais e é isso aí até a próxima Tchau Tchau